Porque, quando se fala em modelo de negócio, toda a gente diz, ah, eu gostava de ter um produto de qualidade. Tudo bem, mas quem é que paga? Quem é que paga um produto de qualidade? Querem ser todos como o quê? Como o Guardian, por exemplo? E quem é que financia? É a publicidade? Do online? Os automóveis? São as canetas de luxo? É o quê? Eu não encontro um de cenas que me diga, olha, tudo bem, toma lá X milhões para um produto top premium de informação. Jornalismo daquilo que nós gostamos de fazer. Porque depois também o mecenas pode importar, mas quem é que vai consumir isso? A questão aqui que coloca-se também é que é, que público é que tu tens para um jornalismo de qualidade? E depois é a tal questão, quem é que define essa qualidade e para que públicos? Porque, sejamos honestos, eu tive uma discussão muito acesa com uma pessoa que hoje até tem um lugar de muito destaque, que me disse, não te iludas, um produto com qualidade é um produto que vende. E eu disse, bom, então lembrei-me de uma revista específica e disse, mas achas que a revista X tem qualidade? Para mim não, mas para a massa que compra tem. Portanto, se a revista tem 300 ou 400 mil compradores, quem és tu para dizer que aquela revista não tem qualidade? E depois andamos nisto, a tentar justificar a ausência de qualidade que nós identificamos com a opção e a possibilidade que determinados órgãos de comunicação têm, porque tem gente que trabalha e tem gente que compra o trabalho deles. E portanto, entrares aqui num ciclo vicioso que já vai para uma década de discussão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho